Salve, salve pessoal! Hoje eu estou aqui com ele, o Arthur do Monarca Exotic Pet Shop. É isso mesmo? Isso mesmo. Então agora nós vamos conhecer a criação de alguns insetos. Vamos começar pelas baratas e vamos começar pela barata pálida. Opa, vamos lá. Essa daí parece comigo, hein? Eu elaborei uma ração para oferecer para as baratas, para ter uma dieta mais equilibrada e complementar com frutas e com os legumes, né? Então essa aqui é a nossa raçõzinha. Aí a gente já tem as porções que ficam certas para cada caixa. Olha só! E elas já vão para cima, né? Já vão! Então essa raça é muito legal porque ela é bem atrativa para as baratas, né? Então você vê que na hora elas já vão subindo. E a gente vai complementar com os alimentos aqui que a gente tem algumas bases, né? Que é laranja, banana, fruta. E de legumes hoje vai pepino e abobrinha. Então não é porque é barata que vai comer lixo, né, cara? Não, não. Até porque daqui ela vai para a casa das pessoas, né? Atratar as aranhas, os lagartos, o peixe, enfim, infinidade de animais. Aves também, saguís, né? Aves, saguís. Meu, olha que coisa louca aqui. As pálidas detonando a ração. Legal, né? Elas gostam muito. E depois que elas ficam associadas da raçãozinha, elas vão partindo ali para as frutas. Para a sobremesa, né? É, sim, complementa. Até porque a ração é seca e os legumes, fruta é onde ela tira a umidade. E a gente também complementa com hidrogel. Vou pegar para vocês darem uma olhadinha. Beleza. Ó, o hidrogel... Não é álcool em gel, né? Não, não. Longe. Senão a barata ia ficar bêbada. Olha só que legal. Ó, isso aqui é uns cristais de água, né? É um polímero. A gente hidrata com água filtrada. E aqui é onde ela tira a água. Eles não se afogam. Então ele vem aqui, se hidrata, come o gel. Não é tóxico. Eles podem comer tranquilo. E já bebe água aqui mesmo. A gente complementa com isso aqui na criação. Sensacional. E olha aqui. Já virou um prato de barata, né? Mas come rapidinho. É a primeira a acabar. Rapaz, se uma pogona ver isso aqui... Fala sério, hein? Ah, é o prato. É o prato. É o prato do prato. Bom, agora aqui vamos falar um pouquinho dos grilos. Como que a gente trata, como que cria, o que eles gostam de comer. Então vamos lá. A raçãozinha, né? Base da alimentação. Eles gostam bastante. O que tem nessa ração, Arthur? Cara, tem uns 18 ingredientes. Caramba! Tem muita coisa. É bem nutritiva. Então tem alfafa, tem aveia, grão de bico, vários grãos. Tudo que de acordo com o que os grilos comeriam na natureza. Certo. Então a gente fez um pozinho com a ração e fica fácil pra eles comerem. Daí nessa caixa de adulto... Adulto é quando surge asa, né? Então todos aqui estão com asa. A fêmea, ela tem esse caninho aqui, ó. Como se fosse um rabinho. Que chama de ovo impositor. Que é o que ela vai usar pra botar o ovo. E o macho não tem. E aqui é a cama onde elas botam os ovinhos. O que que tem aqui? Pó de coco. Ah, olha só. Aí você olha aqui do lado, uns grãozinhos amarelinhos... Caramba! Quantos? Dá pra ver. Isso aqui é ovo. Elas ficam botando aí por volta de uma semana. Entre três dias e cinco dias. Depois a gente tira e coloca um ovo pra elas continuarem botando. Aí depois de uns 15 dias, vai depender da temperatura... Acontece isso aqui. Tcharam! Olha só! Caramba, meu! Bebezinhozinhos mesmo, hein? Sim! Eles estão nascendo faz dois dias aqui. Nossa, cara! Aí já tem comida, já tem água. Eles nasceram, já estão comendo, já estão se virando. E aí segue a mesma dieta dos adultos, né? É... Base de folha e legumes. Comem fruta? Come, mas não é o preferencial deles. Eles acabam largando a fruta, preferindo mais por legumes. Então, pepino, abobrinha, chuchu, batata. Meio que é a nossa base, eles comem super bem. E de folha, púlcula, couve, mostarda, almeirão. Comem muito bem. Folhas escuras, né? Lembrando, melhor. Bacana! Olha lá! Mas contrariando, só porque você falou, olha onde foi o nosso amigo ali. De primeiro na laranja. Ele tá precisando de uma vitamina C ali já. Laranja é uma fruta que eles gostam muito. Laranja e maçã. Então, são duas frutas que pode oferecer que eles comem super bem. Legal também lembrar que tanto ração, quanto fruta, legume, é pra servir no dia, né? No dia seguinte, começa a ficar insalubre, ou você troca esse alimento, ou coloca uma quantidade que eles vão consumir isso, aquilo ali. Então, é legal dar uma proporção menor, pra eles consumirem tudo e não desperdiçar também, né? Porque o grilo, assim, ficou meio passado legume, eles não comem. Então, tem que ser tudo fresquinho, tudo novo. Dá de pegar aquele legume velho que ninguém quer comer, eles também não vão comer. Então, tem que ser alimento fresco, porque o grilo também é fresco. Um pouco. É isso aí. Olha só, que bacana, galera. Eles já estão atacando aqui a raçãozinha, agora comprovando o que você disse, né? Sim, é. Só dá uns minutinhos e eles vão vindo, ó. Aí tem, esse aqui é um macho, né? Que não tem o vipositor. Esse menorzinho aqui é o resto da antena dele. A fêmea seria esse maior aqui, ó. O vipositor preto, né? Cor diferente. E ela é um pouco mais robusta que ele, né? Também pra capacidade de ter os ovos ali. Bom, galera, vou mostrar uma coisa um pouquinho diferente, uma outra ideia, não tanto de alimento, mas a gente vai mostrar agora alguns artrópodes bem interessantes. Então, hoje em dia, a gente tá criando os terrários bioativos. O bioativo que seria um terrário natural, com planta, com substrato e alguns animais pra fazer a biologia acontecer. E quem são eles? Esse daqui são os isópodes. É o tatuzinho, só que esse aqui é uma espécie que não se enrola. Esse é o tatu comprido. Isso, o tatu... E esse é o tatu gato. É, esse aqui é o Niquinho, viu? Ajudar a gente aqui. Ou atrapalhar, né? Vamos ver. E aí, né? Você precisa fazer uma combinação de alguns animais pra fazer todo o processo ali de decomposição daquele substrato. A gente vai usar os isópodes e os colêngulos. Colêngulos. Aí, os colêngulos são esses daqui. Uau! Esse monte de pontinho branco? Isso. Tá vendo que eles estão começando a pular, ó? Sim. Eles pulam. Antes, eles faziam parte do grupo dos insetos. Eles saíram do grupo dos insetos porque no final do corpo dele tem uma estrutura que faz ele pular. Os insetos, como não tem essa estrutura, né? Então, formou um grupo à parte só dos colêngulos. E aí, a gente associa os dois animais e eles vão fazer todo o processo de decomposição. Por que a gente colocou eles aqui no carvão? Uma que fica fácil pra gente ver, né? É preto. A gente consegue fazer o manejo de pegar esse carvão aqui e separar eles, né? É o jeito que a gente consegue pegar. Sempre bem úmido, né? Sempre bem úmido. A gente mantém 100% de umidade. Não tem nem furo na caixa deles. Claro que a gente vai abrir uma vez por dia pra ter a troca de oxigênio. Mas eles são de lugar bem úmido e vocês encontram na mata, né? Embaixo de folha, embaixo de pedra. E aqui a gente alimenta com a mistura de um pó de arroz com um pozinho de aveia. Faz um pó com os dois e oferece só uma pitadinha pra eles e é o suficiente. No terrário, não precisa alimentar. Ele vai comer o resto de folha que tiver ali, as fezes ou até ver um restinho de alimento. Vamos supor que é um terrário de uma serpente. Então a serpente vai defecar, você tira aquela parte grossa e aquele restinho que fica no cantinho, eles vão e fazem aquela limpeza mais fina, né? E se é um terrário com planta, aquilo ele automaticamente já vai adubar as plantas também. O legal dos isópodes, dos tatuzinhos, é que eles também não são insetos, né? Eles fazem parte do grupo dos crustáceos. Aí é uma espécie um pouquinho maior, um pouquinho mais escura e mostrar uma outra espécie um pouquinho menorzinha. Também não se enrola essa daí, né? Também não se enrola. Ah, olha só, essa daqui é mais fácil de ver que ela é branquinha. Eles são mais paradinhos, né? Essa aqui é uma espécie que a gente tá começando a criar agora. A gente tá vendo qual o melhor terrário, que ele se encaixa, né? E sempre que o pessoal vai montar um terrário bioativo, a gente orienta da melhor forma. Não só o terrário bioativo, né? Mas se precisar de um inseto, o que precisar, a gente vai orientando a pessoa pra fazer o negócio certinho e não só ele embalo e acabar perdendo os animais, né? E são super legais, hein? Dá pra fazer terrário de répteis, anfíbios. Tem um pessoal já fazendo terrário de alguns mamíferos, um terrário bioativo, né? Que legal. Então a criatividade vai embora, é só pôr em prática que dá certo. Se vocês tiverem ideia, chama a gente que a gente vai ajudando, vamos trabalhando junto. Bom, agora vamos ver aqui os tenebrios, os besourinhos, como faz todo o processo com eles. Aqui é a parte dos besourinhos, né? Todo mundo aqui junto. Caramba, coach! No escurinho, né? Na parte de baixo. São animais fossoreais, né? Eles não curtem luz. Mas aqui a gente tá só filmando, né? Um momentinho, não tem problema. Vê que todo mundo começou até a dar uma passeada, né? E aí pros tenebrios, nós também desenvolvemos uma ração. Que é essa daqui. A gente separa, né? Ah, eles vivem na ração. Vivem na ração. Que é o substrato também, né? A mesma coisa. Só do nome. Então, nessa ração, eles ficam cruzando ali, botam o ovinho na ração. E daqui a larva vai comendo, vai se desenvolvendo, tem todo o processo. E aí, né? A gente separa eles. E aqui é uma fase de engorda das larvas. Aqui é o alimento. Opa! Surpresa! Pareceu. A gente tem tamanhos de peneiras, né? Pra separar as larvas maiores, que são essas, já no ponto de venda. E as menorzinhas, que estão engordando ainda. É, dá pra ver que tem umas bem menorzinhas que as outras. Aí tem que ir separando por fases. Sensacional. Cortando de volta. Vamos ver a galera se enterrando. É bem rápido, né? É bem rapidinho. Aí, nesse pozinho, a ração delas, né? Que vai com uma base de arroz, aveia, amendoim, linhaça, devedo. Foi o que a gente desenvolveu. Viu que elas se alimentavam super bem com essa base de alimentação. Tiramos algumas coisas que o pessoal costuma usar muito na alimentação de tenebro. Por exemplo? Milho. Milho, que eu achei legal, porque elas não comem legal milho. Que vai naquela alimentação de ração de galinha, né? A gente usa essa ração de galinha. Soja também não vai. A gente queria um alimento mais orgânico, uma coisa mais natural. Então, soja, por ser transgênica, também tirou a soja. Então, pra ter um alimento de qualidade, pra ter umas larvas de qualidade, né? O tenebro é muito rico em gordura. Então, por isso que a gente priorizou um alimento rico, pra também ter alguma coisa de nutriente, né? As pessoas estão mais acostumadas com tenebro, né? Com certo, mais fácil de manter. E acaba dando só tenebro pro animal. Então, a gente se preocupou em colocar alguma coisa melhor pra ele segurar alguma coisa de nutriente ali. É claro que, no caso de alguns animais, tem que complementar com cálcio, suplemento. Que é no caso de alguns répteis, alguns primatas. Isso é coisa mais específica, né? O certo mesmo é você oferecer uma variedade de inseto pro seu animal, né? O tenebro complementa com mais gordura, grilo com mais cálcio, proteína, magnésio. Barato também, os nutrientes são bem parecidos com os grilos. Então, é legal fazer sempre um mix na hora de oferecer pros animais. E aqui, pros bisorrinhos, né? Eles não vão viver só nesse meio seco. Então, o que seria só aquela ração? A gente complementa com algum legume duro. Tipo, cenoura, batata, chuchu. Pra não escorrer o líquido e acabar azedando o substrato. E eles têm uma fonte de umidade, né? Essa é a ideia do legume. Hum, por isso que tem que ser um legume duro. Olha só as dicas, né? De quem entende. É, muitos anos aqui brincando e estudando muito os insetos, a gente acaba descobrindo essas coisinhas. Que nem, ó, pepino, tomate, não é legal. Porque eles soltam muita água. Então, rapidinho escorre aquilo ali e acaba estragando o seu substrato. E você acaba perdendo todos os ovinhos, todas as larvas. Que não é a ideia, né? Sempre tá produzindo. E pra ter uma boa criação, é sempre manter separado. A caixa, os bisorinhos desolvando e as outras larvas engordando. Igual está aqui, pessoal. Exatamente. Agora vamos mostrar algumas baratas que... Mais pra estimação, dá pra usar de alimento, mas tem animais maiores, uma coisa mais diferenciada, não pra todos, tá? Então, vai ser barata de Madagascar. A gente cria assim, né? Nas bandejas. Os adultos, os bebezinhos. Bem pequenininhos. Parece um caroço de melancia. E aqui a gente separou algumas coisas interessantes pra mostrar pra vocês. Opa, vamos lá. Ó. Primeiro, uma cor diferenciada que tá nascendo aqui na nossa criação. Que é uma barata preta. E a coloração normal, pra vocês compararem, né? Ela é mais avermelhada. Dá pra ver bem a diferença, né? E aqui também já tem mais uma diferença que a gente consegue ver. Entre o macho e a fêmea. O macho que tem como se fossem dois chifrinhos. Essa estrutura, né? Que eles brigam. É, já vem com chifrinhos, machinhos. Mas é pra brigar com outros, né? Isso, pra brigar, pra defender o território, né? Proteger as fêmeas que estão ali. E a fêmea já não tem esses dois carocinhos aqui. Ela é mais lisinha, né? É. E ela é um pouco mais gordinha também, né? Pra comportar os bebezinhos aqui. Exatamente. E aí tem essa outra aqui, né? Falando de cor. Opa! Quem é essa diferentão, né? Tem uma branca aqui. É? Será que essa branca também é cor que começou a diferenciar aqui? Não, né? No caso dos artrópodes, no geral, todos trocam de pele. O exoesqueleto, né? Essa parte de fora. E ela fica com essa cor branca. Conforme ela vai passando as horas, os minutos, ela vai escurecendo e fica... É que assim, ela tá molinha, né? Depois ela fica durinha de novo. Lera, aparentemente não temos muita coisa aqui, né? Mostra pra gente aqui. Vamos lá. Essa aqui é uma barata muito legal. Uma barata de tamanho grande também. É uma barata de caverna. O negócio fica escondida. Por isso que elas estão mais pra baixo. Então, antes de ir abrindo aqui, a gente vai achando elas. Aqui, os bebezinhos, os filhotinhos delas. Olha só quantos... Todo mundo juntinho. E eles são diferentes, né? Bem rajadinhos. Sim, é bonito, né? Fica bem diferente do animal adulto também. Ó, um animal bem tranquilo, paradinho. Essa aqui já é uma caixa de adulto que elas estão criando aqui, né? Nossa! A gente vai achar muito mais filhote do que adulto. Porque elas vão dando espaço. Todas as casinhas cheias de bebezinha. Uau! É a creche, né? É. E elas têm uma cor bonita, né? Um amarelado, um dourado. Deixa eu segurar ela aqui melhor. Sim. Baratas bem bonitas. E um cheiro característico, né? Ela tem um... Ela se assemelha a alho. A gente que tá aqui, tá sentindo o cheiro, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Lembra um pouquinho, viu? É bom que já vem temperado, né, Arthur? É temperado. Então é só fritar e comer. Mas brincadeiras à parte. Tem gente que come essas baratas aqui? Sim. Animais de porte grande. Que nem uma pogona vai comer uma carangueira adulta. Se a gui gosta, macaco prego. Animais coruja, né? Também come essa barata. Que ela é tão forte, né? Para servir de alimento. E é possível o ser humano comer também, né? Também, também. Se for um animal criado, com a alimentação certinha, bonitinha, tudo fresco, dá para usar de alimento tranquilamente. O legal é dos insetos, que eles têm três vezes mais proteína do que a carne. Então, se você quer proteína, você vai conseguir ir nos insetos e não num pedaço de bife. Às vezes muito mais fácil, né? E com menos gasto, por exemplo, ambiental principalmente, né? Exatamente. E as baratas, elas meio que comem restos, né? Essa espécie aqui, ano passado, a gente participou de um trabalho científico, que elas se alimentavam de composteira, né? O que você colocaria numa composteira? Casca de frutas e tudo. Claro que algumas coisas não vão se alimentar, né? Casca de ovo, pó de café, mas aquele básico de casca de fruta, legumes, elas comem super bem. E teve um resultado muito legal de compostagem. Então, barata também dá para usar na composteira. Olha só que bacana, gente. Muita coisa, né? É isso aí. Então, se você quiser reutilizar os restos de alimento da sua casa, adquira baratas aqui no Monarca Exotic Pet Shop. Sim, pessoal. Vocês estão ouvindo a barata fazer barulho mesmo, tá? Isso aqui é um sibilo, eu acho. Não sei exatamente se é o termo correto, mas ela faz esse barulhinho quando ela se sente molestada, aqui no caso, né? Estou pegando ela aqui na mão. Ela já se acostumou, já parou. E para você que quer ter um pet diferente, olha que legal. Não faz barulho, faz pouca sujeira, come casca de fruta o resto da sua salada e a mamãe vai gostar bastante. Você já sabe aonde adquirir, aqui no Monarca Exotic Pet Shop. Então é isso aí, galera. Hoje você conheceu mais um pouquinho sobre criação de insetos aqui no Monarca Exotic Pet Shop. Vocês viram que tem muita qualidade. E assista os outros vídeos sobre os outros insetos que a gente fez aqui também, tá bom? Valeu, Arthur. Obrigado por estar me recebendo aqui. Valeu. Siga o Monarca Exotic Pet Shop nas redes sociais também. E se você quiser aí insetos, seja para ferrário bioativo, seja para pet ou para alimentação, já sabe, fala com esse cara aqui que estou aqui com a prova de que ele trampa direitinho. Estou muito feliz com o que eu conheci aqui hoje. Então siga aí nas redes sociais. E assista mais uma vez os outros vídeos sobre os outros insetos que a gente gravou aqui, porque não tem só esse não, tá bom? É isso aí, cara. Valeu mais uma vez. É nóis. Tchau, tchau, minha galera animal.